Tô de primeirinho aqui então sem acelerar E aí, irmão, o carro é tão bruto, velho, que ele tá pedindo a sétima marcha Ele tá pedindo a piloto que saiba pilotar, velho Sim, tem o bumbum Tá faltando habilidade Olha aí, ó O problema tá entre o volante e o banco, velho Cara, eu acho que tem o bumbum Fica a coisa mais linda que isso tem hoje, velho Fica a coisa mais linda que isso tem hoje Olá, pessoal Bem-vindo a mais um review do KingdomCast Meu nome é Lima E hoje eu vou trazer aqui um material muito especial Pra gente dar uma olhada Que eu vou mostrar pra vocês É um material que além de especial é bem grande Pessoal, esse aqui é o Beijo Adolescente Uma série de três volumes Publicado e editado pela Caxalote Criado, escrito e desenhado Pelo Rafael Coutinho Rafael Coutinho aí que é um dos grandes nomes Do quadrinho brasileiro atual Esse material é grande, pessoal Não é à toa O Beijo Adolescente começou a ser publicado Na Folha de São Paulo Na Revista Ilustrada Por isso mesmo ele faz uma referência As folhas de jornal Pra quem não se lembra O quadrinho Ele tem uma origem direta do jornal Onde eram publicados, né? As tiras e as folhas dominicais O quadrinho, o Beijo Adolescente Ele vai fazer uma reverência A essas páginas dominicais Onde, além do tamanho Cada página é uma história fechada Com começo, meio e fim Como se fosse um capítulo De toda uma novela Que está sendo contada na revista E cada primeiro quadro apresenta Com uma tipografia diferente Com uma aparência diferente O nome do quadrinho Beijo Adolescente Como se fosse uma página de domingo Separado O trabalho é muito bonito E as cores ajudam a contar a história De uma maneira bastante especial No Beijo Adolescente A gente vai acompanhar A história do Ariel Esse personagenzinho aqui Que é um dos prometidos A ser a grande estrela Do Beijo Adolescente Mas o que é o Beijo Adolescente? E esse conceito é muito legal Pra gente entender Para a história, né? Para a criação aqui do Rafael Coutinho O Beijo Adolescente É como se fosse um grande holograma Um grande jogo Onde todas as pessoas Ao virarem adolescentes Passam a conviver nesse ambiente Dentro desse jogo Do Beijo Adolescente Cada uma das pessoas Que lá moram Que obviamente são adolescentes Possuem poderes diferentes E características diferentes Mas não se trata De um gibito super-herói Quando a gente fala de poder É como se fosse uma expressão De cada uma dessas crianças, né? O que a gente vai observar É que Quando você faz 18 anos Você passa a sair Do Beijo Adolescente Você começa a perder cor Que é justamente O que vai acontecer Com muitos personagens Cuja missão É descobrir Quem que é essa nova estrela Do Beijo Adolescente É uma mistura De MTV virtual Com jogos Onde os adolescentes Passam o tempo lá Se comunicando somente Com eles mesmos E os adultos Vão vivendo num mundo Preto e branco Em volta Enquanto esse personagem Tem que procurar Pela nova estrela Ele mesmo Vai perdendo a sua cor Porque ele está Há uma semana De fazer 18 anos No segundo volume A gente encontra ainda A morada infantil Que é justamente O lugar onde as crianças Uma espécie de Beijo adolescente De crianças Que é um grande parque De diversões Onde as crianças Ficam lá Até terem a idade De serem adolescentes Também protegidos Tanto dos pais Quanto dos aborrecimentos Da adolescência Que a adolescência Causa novamente Cores muito bonitas E a utilização Da cor e do preto e branco Para narrar a história A gente vê o avanço Da história do Ariel Como personagem Como herói Desse Beijo Adolescente E sendo consumido Por essa fama Se a gente imaginar Como que é o herói Adolescente Como que é O ídolo adolescente Ele vai sendo consumido Com o passar dessas histórias Outras características Que são muito interessantes Também É que durante a trama Existem mortes Alguns adolescentes São perseguidos Dentro do Beijo Adolescente E acabam mortos Eles se transformam em balões Ou então em grafite O responsável Por essas mortes Sempre são figuras Com uma aparência Bastante folclórica No episódio A gente tem Um boi No outro Nós temos Um palhaço Com uma roupa característica De uma cavalgada Levando a reflexão Justamente Sobre como Esses valores Esses valores tradicionais De cultura tradicional Vão ali Perseguir esse mundo Adolescente Que é praticamente Livre Desse tipo de influência Uma curiosidade Para quem é de Brasília A tipografia Do terceiro volume Do Beijo Adolescente Foi desenvolvida Pelo André Valente Um dos quadrinistas E cartunistas Mais interessantes Com o trabalho Mais legal A ser produzido No Brasil O quadrinho Reflete sobre Diversos elementos Da adolescência De uma maneira Bastante madura E bastante curiosa É um quadrinho Bastante recomendado Recebe aqui O nosso selo De aprovação Kingdom Comics E eu indico Para todos Que estão atrás Não somente De uma boa leitura Mas de uma boa arte E de um bom Material gráfico Diferente E bem aí Bem especial É isso aí pessoal Essa foi a nossa dica de hoje Se você gostou do vídeo Dá o like aí embaixo E compartilhe Na sua página social Acompanhe o Kingdomcast E até a próxima Tchau